Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil Se você não me conhece, eu sou o Felipe, o idealizador dessa loucura toda aqui Essas aqui são as minhas redes sociais, arroba Felipe Pozo e arroba Soulfish em Brasil Hoje eu tenho mais três produtos para fazer um unboxing aqui para vocês Como vocês já viram aí, são materiais de camping E eu quero mostrar para vocês aí o que eu estou achando desse material que chegou para mim, beleza? Primeiro nós temos esta lâmpada de acampamento de LED que mata mosquito Que eu quero só ver se vai funcionar Nós temos aqui uma outra lanterna, um material de camping também, bem legal E por último para mostrar para vocês, eu tenho esse estojinho aqui que a princípio não é nada Mas quando você abre você tem aqui um carregador solar portátil, tá bom galera? Vamos lá, eu vou baixar a câmera aqui e a gente vai mostrar nos detalhes cada um desses itens Beleza? Vamos lá Então galera, nós temos os três itens aqui Eu vou começar da minha esquerda para a direita com essa lanterna Eu pedi esses itens de acampamento para o pessoal da Banggood Porque eu quero começar a fazer um pouco mais de acampamentos esse ano E eu já estou me preparando com alguns equipamentos que vão me ajudar, tá? Então primeiro vamos começar por essa lanterna bem legal Que tem um acabamento que assim, posso dizer que não parece ser da China A gente tem aquela impressão que tudo que é da China é uma coisa mal feita E esse produto aqui não condiz Produto muito bem acabado, muito bem feito Que me surpreendeu bastante quanto ao seu acabamento, tá? Ela tem aqui em cima uma argola para você amarrar E ainda tem um pequeno olhar aqui para você prender no teto da barraca, tá? Ou em outro fio, alguma coisa que você queira Ela tem essa proteção aqui Porque aqui dentro galera, eu vou acender para vocês aqui, ó Tem um mata mosquito Não sei se vocês conseguem ver que acendeu uma luz ultravioleta Isso atrai os mosquitos E esses fios aqui dentro são resistentes Então o mosquito encosta ali e acaba morrendo, tá? Eu ainda não testei isso, não estou em acampamento Mas provavelmente deve funcionar E aqui nós temos a luz Eu vou acender aqui Provavelmente vai apagar um pouco a tela aí para vocês Mas ó, tem três intensidades de luz, tá? Essa é a mais forte Ó, a mais fraca Média e forte, tá? Aí um facho de luz bem, bem forte Eu achei muito legal esse equipamento Muito bacana E sabe o que mais? Ela é com carregamento USB Ou seja, ela tem bateria própria Então eu acho que acabou esse negócio de pilha, né galera? Nós estamos em 2018 Então tudo hoje em dia tem que ser assim Então você carrega por USB Eu carreguei ela, demorou em torno de três horas para carregar totalmente Tá? E eu deixei ela ligada A noite toda ela ficou ligada por seis horas Galera, cinco horas e pouco Até umas quatro horas e meia na carga máxima dela, tá? Ela tinha a luz mais forte Até umas quatro horas ela ficou com luz forte Depois ela começou a diminuir e aguentou até seis horas, tá? Então aí até quatro horas na carga máxima que é essa aqui E realmente dentro de um quarto ela ilumina muito bem Então possivelmente uma barraca não vai precisar nem toda ela Só a primeira ou a segunda aqui já é o suficiente, beleza? Ela parecia ser menor na foto Ela tem o tamanho aí, ó Tranquilamente de uma mão Tá? E eu gostei demais É um equipamento que com certeza eu vou usar muito nos meus acampamentos O segundo equipamento é essa lanterna também É uma lanterna em forma, vamos dizer, de bastão, tá? Que ela tem a iluminação por LEDs aqui em cima Ela também tem um suportezinho aqui que você prende, tá? Tem esses dois suportes aqui E ela tem imãs aqui atrás também que você pode prender em algum local Que seja metálico ou também num carro Alguma coisa assim pra facilitar, tá? Eu gostei dela, achei ela bem interessante E é o tipo de material que eu gosto de achar no carro Pra alguma eventualidade eu ter Vamos lá, vamos ligar ela aqui, ó Ela tem uma luz mais forte Uma luz média E uma luz baixa, tá? E ela tem essa luz aqui em vermelho Que é uma espécie de alerta, ó Bem legal, achei bem bacana Eu deixei ela ligar Ela é material aqui, ó Primeiramente É tipo um alumínio É um alumínio aqui Plástico nas pontas, tá? Ela tem carregamento USB também E ela funciona como um powerbank Funciona como uma bateria Você pode ligar o celular aqui Eu deixei ela carregando Carreguei ela totalmente Também em torno de 3 horas a 4 horas Ela carregou Tanto quanto essa aqui Não sei se eu falei Mas em torno de 3, 3 horas e meia ela carrega E eu deixei ela carregando um celular Que eu tenho aqui E ela deu 70% de carga no celular Então isso aqui Que não é um powerbank Funcionou muito bem como um powerbank, tá? E, além do mais Ela tem, como eu falei O carregamento aqui E é uma lanterna Então tá aí, ó pessoal Ela tem mais ou menos Uns 30 centímetros, tá? E tem uma luz Ela não tem uma luz tão forte Quanto essa aqui É uma luz próxima Mas não chega a ser tão forte É uma luz um pouco mais fraca Só que Pasmem Eu deixei ela ligada Por 24 horas Ela ainda tinha luz Tá? Era uma luz fraca Mas ainda tinha Eu acho que em torno de 10 a 12 horas Quem sabe até umas 15 horas Ela tem a luz total E depois ela começa a esmai ser Mas eu deixei ela ligada ontem Das 10 da noite Hoje até as 10 da noite Ela tinha a luz ainda Achei demais Achei muito bacana Ela, como eu falei Ela não é tão forte Quanto a outra Mas mesmo assim Tem um tempo de vida útil Muito legal Até dar uma carga Tá bom? Muito bacana Esse produto aqui também Vai me ajudar muito Nos acampamentos Por último aqui A gente tem Esse carregador Solar portátil Galera Aqui, ó Vou deixar aqui Que dá pra ver melhor O que que é Esse carregador aqui, galera? Então ele pega A luz do sol Em contato com essas Placas eletrovoltaicas aqui E ele libera Pra um USB Que tem aqui, ó Tá bom? Tem aqui uma capinha E tem um USB aqui dentro Então você liga Seu celular aqui Ou outro dispositivo E deixa isso em contato Com o sol E ele vai carregando, tá? Ela é uma placa De 7 watts Todas essas aqui Resultam em 7 watts Aí você vai me perguntar Carrega, Felipe? Bom Eu fiz um teste Hoje no sol Bastante forte Um sol aí De 3 da tarde Eu deixei carregando Por 1 hora O celular Ele deu uma carga De 10% Tá? Então assim Funciona? Funciona Porém É um funcionamento Bastante lento, tá? E acredito que Precisaria ir pelo menos Um dia 5 horas 6 horas de sol Pra ter uma carga Razoável no celular Então assim Você não consegue utilizar Como um produto assim Que vai te dar uma carga rápida Por ter só 7 watts Eu acredito que Se tivesse em torno De uns 20 watts Daria Mas de qualquer forma Quebra um galho Daria Dá pra se virar Se tiver numa condição De acampamento 1, 2 dias E tiver sem carga Em algum aparelho Você consegue carregar Com ele O que você pode fazer também É deixar Carregando um powerbank Durante o dia E aí durante a noite Você usa o powerbank Pra carregar a sua bateria Então assim É um item paliativo É um item de Entre aspas Sobrevivência Que pode te ajudar Numa condição extrema Mas não é algo Que vai te salvar E vai te dar Uma carga rápida Tá Ele vai te carregar Em uns 30, 40% Da bateria Pra que você consiga Fazer uma utilização Tá bom Mas é bem legal É um estojo Que não ocupa espaço Dá pra levar Facilmente pros lugares E funciona Demora Mas funciona Beleza galera Então esse foi Mais um unboxing Do Solto Fishing Brasil Com o material Da Banggood Em breve Terminamos mais material Que estão chegando Aí pra mim Tá Chegou basicamente Tudo em torno De 45, 48 dias Nós estamos com problema Nos correios Mas já está normalizando Tá galera Tem coisa que já está chegando Mais rápido Aí pra mim Então em breve Mais produtos Aqui pra vocês Valeu Obrigado Se inscreva no canal E até mais Tchau Tchau Obrigado.